Senhor Presidente, demais membros da mesa, senhores e senhores deputados, internautas, galeria, imprensa, telespectadores que nos acompanham por meio da TV Assembleia, nosso mais cordial bom dia, que Deus seja louvado, que Deus tenha as suas mãos poderosas sobre o Estado do Maranhão. Senhor Presidente, quero destacar mais uma vez as nossas andanças pelo Maranhão acompanhando a Caravana da Esperança com o médico doutor Laércio Bonfim, pré-candidato ao governo do Estado do Maranhão, nosso partido PSC. Quero comentar de forma especial também nosso presidente do partido, deputado Aloysio Mendes, deputado atuante, presidente da Comissão de Segurança da Câmara Federal, que inclusive realizaremos uma audiência pública no Estado do Maranhão, uma audiência externa da Comissão de Segurança. Já encaminhamos a solicitação, já encaminhamos o ofício para a comissão, também para o deputado Aloysio Mendes. Então, encaminhamos o ofício para a Comissão de Segurança, encaminhamos o ofício para o deputado Aloysio Mendes. E eu quero, nesse momento, destacar também as ações do nosso presidente do PSC, deputado atuante, deputado que tem o reconhecimento do Brasil. Então, mais uma vez, eu quero destacar as ações do deputado Aloysio Mendes como presidente do nosso partido e como deputado federal atuante em defesa do nosso Brasil. Senhor presidente, quando eu faço destaque das nossas ações e viagens com a Caravana da Esperança, percorrendo o Maranhão, levando o nome do doutor Laésio Bonfim, para que as pessoas possam conhecer, para que as pessoas possam verificar que nós temos hoje uma possibilidade de mudança. E essa possibilidade de mudança, ela é real. A possibilidade de mudança por meio da esperança depositada no doutor Laésio Bonfim. E é por isso que o deputado Elton do curso tem se empenhado, tem se esforçado, tem se dedicado, tem empenhado a sua palavra, o seu nome. E em todos os lugares onde eu percorro, todos os lugares onde o meu pé direito toca, e logo em seguida o meu pé esquerdo toca, é levando o nome do nosso pré-candidato ao Governo do Estado, doutor Laésio Bonfim. E assim tem sido em São Luís, na capital. Assim tem sido na região metropolitana. Assim tem sido no interior do Estado, nas cidades do Maranhão. Levando a esperança à população com o nome do pré-candidato ao Governo do Estado, doutor Laésio Bonfim. Nós temos coletado, nós temos coletado, nós temos ouvido a população, coletado dados, coletado informações, para a montagem de um plano de governo. Então, doutor Laésio Bonfim vai apresentar um plano de governo que vai contemplar os anseios da sociedade, os anseios da população. Um plano de governo que vai melhorar, de verdade, a vida dos maranhenses. E é por isso que nós apostamos, nós apoiamos, nós estamos vivenciando esse projeto. com muita alegria, com muita satisfação, com muita determinação, levando o nome do nosso pré-candidato ao Governo do Estado, doutor Laésio Bonfim. E é por isso que nós estamos aqui hoje para agradecer. Agradecer a população que tem dado o seu apoio, que tem confiado no nome do doutor Laésio Bonfim para disputar o Governo do Estado do Maranhão. E é tão importante destacar isso que as pessoas precisam compreender, que as pessoas que conhecem doutor Laésio Bonfim passam a apoiar e que com certeza nós estaremos no segundo turno a partir do dia 2 de outubro quando as urnas forem abertas e 8 horas da noite quando for sacramentado o nome do doutor Laésio Bonfim. Vamos para o segundo turno e com certeza a partir de 1º de janeiro com a graça de Deus e o voto e o apoio da população do Estado do Maranhão nós teremos um governador sensível, um governador preocupado com a população competente e que com certeza vai fazer as transformações que o Maranhão precisa. E é por isso que eu apoio, que eu destaco e faço a divulgação das ações do doutor Laésio Bonfim pré-candidato ao governo do Estado do Maranhão. do doutor Laésio Bonfim